A Márcia vai começar por cantar uma canção que é minha que ela interpretou, fez uma versão no disco A Voz Irritar. Entra de repente pela porta da frente e fica a porta escancarada. Vou-te dizer a luz como sofres. Se fores a ver, enquanto assim durás, se fores amado e mais, terás sempre palavras destas. Para ter, ter, para que de me não desames. Eu vou-te dar a pele do meu cetim, coração caruzinho, as carnes e como elas são garotas. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês de dor, segue o surdo e morro. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês de dor, segue o surdo e morro. Se um dia há razão, negro e frio, todo o destino. Deitar mão, a porta à luz aberta, que te deixe liberta do pássaro, se ouça o trino. Por te querer, vou abrir em mim dois espaços. Para te dar, enreda o folhetim, a flor ao teu jardim, as pernas e com elas braços. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês de dor, segue o surdo e morro. Às vezes o amor, no calendário, no calendário, no outro mês de dor, segue o surdo e morro. E o dia tão diário, até isso tudo, mas tudo tem fim. Porque é dado amor, no calendário, mesmo assim, da príncipe ao começo, se morres, eu te peço. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês de dor, segue o surdo e morro. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês de dor, segue o surdo e morro. Às vezes o amor. Às vezes o amor. Às vezes o amor. Às vezes o amor. O amor te volta sempre em vida